Agora eu vou contar um segredo que é um exercício pra memória Muito bom pra criançada desenvolver a memória Em forma de música e poesia É o segredo da casa amarela Vou te contar um segredo, segredo da casa amarela Pode abrir qualquer porta ou também qualquer janela Pode entrar procurar em todo, em qualquer lugar O que vai abrir o segredo que você vai me contar Dentro da casa um quarto e dentro do quarto uma cama Debaixo da cama uma mala, dentro da mala uma caixa Dentro da caixa um livro e dentro do livro uma história Que você vai me contar Este é o segredo que você vai desvendar Descobri o Marque Ribeiro. Conta aí! Vou te contar um segredo, segredo da casa amarela Pode abrir qualquer porta ou também qualquer janela Pode entrar procurar em todo, em qualquer lugar O que vai abrir o segredo que você vai me contar E dentro da casa um quarto, dentro do quarto uma cama Debaixo da cama uma mala, dentro da mala uma caixa Dentro da caixa um livro e dentro do livro uma história Que você vai me contar Este é o segredo que você vai desvendar É, no quarto bloco aqui do Arte No Ar Lembrando a todos vocês dos nossos pontos de encontro na internet Além do site da TV Horizonte, que é Barra Arte No Ar Tem o blog telmolinsnoartenoar.blogspot.com.br Onde vocês podem acompanhar as fotos, os textos, os vídeos do programa Curtir nossa página também lá no Facebook Hoje a gente está recebendo a Bianca Luar e o Marque Ribeiro Que está o acompanhando O Marque, a gente estava conversando aqui nos bastidores Antes da gente começar o programa, né? Você é de Tocantins? Isso, eu sou nascido em Tocantins E fui criado em São Paulo São Paulo Então com as minhas artes, andei viajando muito E vim parar em Minas Gerais com 18 anos E trabalhando minha musicalidade E aprendendo muitas coisas Desenvolvi várias técnicas em tocar vários instrumentos E hoje estou trabalhando com vários músicos bacanas Inclusive um trabalho lindo com Bianca Luar A gente está fazendo um duo de músicas populares Eu acompanhando ela também nos processos do disco novo dela Então assim, a gente está caminhando sempre para melhor, né? Essa parte como músico, ela desenvolveu aqui em Minas Gerais? Ou você já trouxe lá? Eu já trouxe isso de casa Meus pais, meu pai era músico também É, né? Ainda Não foi um músico profissional Mas eu cresci vendo ele tocar Então isso foi me inspirando muito Mas a minha bagagem musical inteira Veio aqui de Minas Gerais Através do Clube da Esquina Desses músicos maravilhosos Que me incentivaram muito Tanto na música quanto na arte Ô Bianca, a gente estava falando no bloco passado Com o Bruno, né? Do Ia por Casa Sobre o trabalho dele Estou encantada E essa parte está muito forte no seu trabalho Esse trabalho de educação musical E mais voltada para as crianças Você comentou que foi o princípio Foi lá por causa do seu filho Aquela permuta com a escola Mas como é que isso está na sua vida hoje? Eu acho que sempre esteve dentro de mim Adormecido E quando eu me tornei mãe Isso aflorou de um jeito muito forte Você muda o olhar, o entendimento, né? Sobre a criança A sensibilidade A educação Eu me preocupava muito com isso Então eu fui caminhando muito naturalmente Começaram com as permutas A necessidade de especializar E hoje Eu dou muita aula Eu brinco que meu nome é Bianca Luau É Bianca Luar Eu trabalho muito Em colégios, escolas Eu trabalho Pode falar o nome da escola? Pode Eu trabalho no Balão Vermelho Que é uma escola autenticamente construtivista Desde 2008 E o balão, assim, mudou a minha vida Como mãe, como cantora Como professora Eu me formei ali no balão E estou lá até hoje Trabalho com a prefeitura Trabalho com formação de professores Pela Fundação Vale Eu trabalho em festa infantil Tenho um pocket infantil de intervenções Que eu gosto muito de fazer E está muito presente na minha vida Muito forte Estou muito feliz Quero investir cada vez mais Você trouxe um DVD aqui Que é de um trabalho Que você desenvolve Com a Fernanda Sander Vocês têm dois trabalhos juntos, né? Esse aqui É o que é que tem no Caldeirão da Bruxa? Sim Que trabalho é esse, querida? Então Ao longo das aulas Eu pesquisando muito O que trazer para a sala de aula Acabei tendo alegria de conhecer a Fernanda Então conheci o disco da Fernanda Sander Com o grupo Éramos Três Premiado em 2011 Pelo Prêmio Sharp Melhor disco infantil do Brasil Me apaixonei Fui correndo atrás dela E a gente teve uma identificação Muito grande Com pedagogas De alma E começamos a desenvolver esse trabalho Então o que é que tem no Caldeirão da Bruxa? Montamos juntas Um projeto muito vinculado ao Balão Vermelho Fizemos duas sessões no Cine Brasil Que foi um sucesso para a Meninada É muito voltado para o público infantil De umas seis anos Então assim É um trabalho Criança bem pequenininha Pequena Um trabalho cheio de poesia Curiosidade dos pequenos Muito pedagógico Muito musical A Fernanda Para mim é uma referência hoje Na música infantil do Brasil Uma das maiores Eu estou muito feliz De estar fazendo essa parceria com ela E agora nasceu Brincar Comigo Que a gente estreou no Saci Bianca Como que é esse público? Parece que é um público pequenininho Que não dá muito pitaco Mas ao mesmo tempo Ele pode ser muito crítico Como que você avalia isso? O trabalho veio da experiência com este público Então a maioria das composições da Fernanda Por exemplo Nasceram na sala de aula O pum do elefante Foi uma criança que falou Olha, soltou um pum Porque ele comeu paçoca de urubu E aí a nossa função é Organizar essas ideias dos pequenos E é muito voltado para o público pequeno E os pais se identificam muito Por causa dessa coisa que o Bruno disse aqui Dessa criança que mora para sempre dentro da gente E acabam se tornando muito parceiros Eles compram a proposta Eu tenho atuado com projetos também Ligados com o público infantil Já fizemos um trabalho O Tralalalali Que é ligado para poemas da Enriqueta Lisboa Recentemente a gente fez O que você vai ser quando crescer Parcerias minhas com o Léo Cunha E eu percebo Que é importante que você faça um trabalho Que os pais gostem Porque levar um menino no teatro Ou numa apresentação Que só vai agradar a criança muito pequena Geralmente é muito frustrante para o adulto que leva E quando agrada Digamos o adulto e a criança É um sucesso total São duas vias Meio perigoso Às vezes o pai está muito vinculado Àquela música comercial De massa A gente sabe Ele não precisa citar Nós temos alguns pilares muito fortes da mídia Com o mercado fonográfico infantil Que os pais acabam usando como babá eletrônica E gostam muito de tanto colocar aquilo em casa A criança toma aquilo como referência E absorve naturalmente E quando eles têm contato com o trabalho Que se aprofunda na cultura da criança Porque a criança está descobrindo o corpo Soltar pum é feio, é errado Onde é que solta, como é que faz Então a gente tem esse viés educativo E quando o pai desperta para isso Ele valoriza muito Claro Meus queridos Agradecendo muito a presença de vocês aqui Obrigada Bianca, parabenizando mais uma vez Por a apresentação no Caxacústica Linda Obrigada O Emílio é muito especial Foi super bacana Ao Mark que eu estou conhecendo aqui hoje Parabéns pelo seu trabalho E essa parceria de vocês Que renda muitos frutos Obrigada Até foi um prazer estar aqui hoje E a vocês aí Que sempre estão nos prestigiando Toda semana Uma ótima participação aqui no Arte no Ar Um artista com um grande trabalho Para vocês A gente termina Com mais uma canção Da Bianca Luar E até semana Alguém está ouvindo barulho aí? Estranho? Ai meu Deus Se for um fantasma Quem aqui tem medo de fantasma? Ai meu Deus Acho que é ele Debaixo da cama Dentro do armário Pelo corredor Na caixa de brinquedos Cabeça coberta Cabeça coberta Olho arregalado Quando chega a noite Eu morro De medo De fam 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 Fum tom fantasma E é noite sem lua Vem um vento frio Bate na janela Bate na janela Da nossa casa E um barulho estranho Vindo do escuro Eu fico pensando Será que é fantasma? Fum tom fam 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 São tão fantasma Vai E a noite sem lua Vem o vento frio Bate na janela Da nossa casa E um barulho estranho Vindo do escuro Eu fico pensando Será que é fantasma? Fã, 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 fã Fã, 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 fã Eu tô ouvindo uma voz muito esquisita aqui, gente É sério, vocês não estão ouvindo, não? Ai, meu Deus, que estranho O que é isso?